Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu estou gravando para vocês aqui para falar um pouco sobre a revisão que eu faço na minha moto em casa. Depois do BRAP, tem que revisar tudo para poder andar com confiança, para poder ir para a trilha, voltar da trilha ou ir para a pista, fazer o seu trem tranquilão, sem ter nenhuma novidade desagradável. Beleza? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre isso, claro, mais uma vez, pedi para você se inscrever aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo na sua rede social aí, marca o seu amigo roia. Beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu acabei de lavar a moto, aparentemente está tudo zerado, tudo limpinho, mas não, essa é a hora que a gente tem que tomar bastante cuidado e revisar o que realmente precisa ser revisado na moto. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar as carenagens aqui da moto, para a gente ver como é que está a questão de filtro, para ver como é que está essas coisas. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, galera, desmontei agora o filtro de ar aqui, como o último passeio eu fiz um passeio curtinho, acabou não sujando muito a espuma, então eu não vou nem precisar lavar a espuma, mas é sempre importante você verificar. A caixa de ar tem um pouquinho de sujeira, vou aproveitar, vou limpar, é importante deixar bem zeradinha, certo? Então vamos lá, vamos limpar o filtro e vamos passar para o próximo passo aí. Ó galera, essa aqui é a espuma do filtro de ar, repara que ela está bem, está com óleo uniforme em toda, tá? Isso também é importante, passar bastante óleo, passar pouco não, passar bastante, dar uma espremida nela, deixar ela desse jeito aqui, ó. Então é isso aí galera, feito a limpeza do filtro de ar, lubrificação, a gente vai para o próximo passo, tá? Que é a parte de lubrificação e verificar os cabos aí, beleza? Então vamos lá, bora lubrificar a motoca. Feita toda a lubrificação dos cabos e das partes móveis aqui, a parte de freio, a parte de embreagem, os manetes, enfim, todas as partes móveis, agora eu vou verificar o óleo. Como eu troquei o óleo antes da corrida, que foi a última vez que eu troquei, eu não vou trocar o óleo agora, mas é sempre bom verificar o nível para ver se não baixou. Por mais que a sua moto não esteja fumando, é bom você verificar o nível do óleo, porque às vezes ela pode abaixar um pouquinho e é melhor completar para não ter uma surpresa desagradar. Vamos lá, vamos ver o nível do óleo. Aí ó, por que que é importante ver o nível do óleo? Eu troquei o óleo faz pouco tempo, mas mesmo assim o óleo está um pouco baixo. Então vamos completar. Ó galera, eu costumo usar esse óleo aqui, tá? É o Motu 3000, óleo mineral mesmo. Como eu faço troca de óleo bastante, eu não uso óleo sintético. Eu fiz a opção pelo óleo mineral. Beleza? Vamos completar. Então tá aqui galera, ó. Acabei de completar, acertou o nível, beleza. Depois de verificado e completado o óleo, agora eu vou revisar os freios da moto, certo? No caso da minha moto, o freio traseiro é a lona, o original da moto, então vou verificar para ver como é que está de regulagem e o dianteiro vou verificar como é que estão as pastilhas. Beleza? Bora lá! Agora é hora de verificar a corrente. A minha corrente eu sempre faço o seguinte, viu galera? Eu sempre passo um desengripante, primeiro lugar, que é para tirar um pouco da areia, enfim, as coisas que ficam ali no meio da corrente, entre a corrente, a coroa, o pinhão e depois eu passo um óleo lubrificante. Beleza? Então vamos lá, vamos para o desengripante. E agora, para o óleo de corrente. Eu estou usando esse bardal aqui porque foi um óleo que eu ganhei lá na America Sports na última compra que eu fiz, mas normalmente eu uso óleo queimado do motor mesmo, como eu não passo tanto óleo na corrente, estou sempre verificando, então acaba servindo. Beleza? Bora lá! Passar óleo! Outra coisa que eu sempre verifico antes de sair são os raios da moto. Muitas vezes os impactos podem quebrar algum raios, isso é perigoso porque um vai quebrando o outro e quando você vê que está perigoso pode causar um acidente. Então, verificar os raios. Feito tudo isso, chegou a hora de fazer uma coisa que parece ser muito básica, mas tem muito roia que esquece de fazer. Verificar se tem combustível na moto e já abastecer, deixar pronta para o rolê. Vamos lá, vamos abastecer a criança. Feito isso, reabastecida, é hora do que? De dar uma reapertada geral, dar uma conferida em todos os parafusos para ver se não soltou nada na vibração da última trilha, nas pancadas. Então vamos lá, vamos verificar. Vamos reapertar a bicha. Bom galera, então é isso aí. Feito tudo isso, agora é só funcionar a criança, ver se está tudo em ordem, tudo funcionando, deixar ela dar uma esquentadinha para girar um pouco o óleo. Vamos lá. Bom galera, então é isso. Essa é a revisão que eu faço em casa antes de ir para o BRAP, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo e é isso aí. Agora, depois de tudo feito, só tem uma coisa a se fazer, ó. Acelera a porra!